Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos gravando mais um vídeo aqui para o meu canal e hoje pessoal, estamos aqui com essas belíssimas imagens da barragem Engenheiro Árvores mostrando de cima de sua serra, obviamente a gente não está no topo da serra tem uma boa quantidade de serra subindo ainda, a gente não consegue ver por causa da vegetação mas aqui a gente tem uma dimensão dessa barragem pessoal obviamente ela está bem seca, a gente pode ver pelas ilhas ali pode ver que tem diversas ilhas, ela está bem seca, ela está com 30 e poucos por cento da sua capacidade ela cabe 293 milhões de metros cúbicos, está bem abaixo do seu nível máximo porém, a gente consegue ter essa dimensão aqui da barragem, é impressionante pessoal mas eu vou explicar para vocês todos os pontos aqui para vocês entenderem como é essa barragem mas antes de tudo pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no canal, no botãozinho vermelho aí embaixo é gratuito e vai nos ajudar muito e vamos colocar uma metinha aqui de like pessoal, de 500 likes deixe isso like para a gente atingir essa meta, que é muito importante no nosso trabalho e também, não se esqueça de ativar as notificações que assim você vai receber novos vídeos aqui no canal e vai ajudar o nosso trabalho também e vamos lá pessoal, explicar agora a barragem aqui a gente tem um ponto central da barragem, certo? a parede se localiza nesse ponto aqui, ó aqui se localiza a parede, certo? então, a água está sendo barrada aqui entre essas duas serras essa que eu estou aqui, e naquela lá, tem uma abertura no meio onde passa o rio Piranhas, certo? aqui é o canal do rio Piranhas o rio Piranhas, ele vem daquelas serras ali, ó aquela serra se localiza a nascente do rio Piranhas a serra do Bonga, no município de Puni e Santa Fé ela desce, vem dando curvas, passa por aqui e entra para cá, certo? até ser barrada aqui pela parede portanto, a transposição de São Francisco, ela entra na barragem mais ou menos aqui, ó, certo? nesse ponto aqui, ó ela vem dessas partes aqui de trás por trás dessas terras aqui, tem água também na barragem, tá bom? que a gente não vê ela entra na barragem, que eu vou lá nesse local um dia mostrar para vocês ela entra na barragem por trás que eu vou mostrar para vocês aqui para ver se eu consigo mostrar se encontrar aí por trás, eu vou deixar uma setinha para vocês verem e ela vem dando curvas, certo? até passar por trás daquele bico de terra ali e vem em direção a barragem aqui, a parte central portanto, naquelas serras, pessoal nessa direção aqui, é onde se localiza as barragens de Mãe d'Água e Coremas claro que fica bem longe daqui, não é perto mas fica nessa direção aqui, certo? nessa direção aqui mas você pode se perguntar e o que tem a ver a barragem de Engenheiro Ávido com Coremas e Mãe d'Água? pessoal, essa serra que eu vou colocar a setinha aí é a mesma serra que é barrada na barragem de Coremas e Mãe d'Água é a mesma serra, portanto, essas duas barragens têm em comum que elas utilizam a mesma serra para quem não conhece, a barragem de Coremas e Mãe d'Água são duas barragens vizinhas e elas se juntam a um certo nível de água tanto juntas como separadas elas são as maiores barragens da Paraíba e elas barram o rio Piancó afluente que deságua nesse rio Piranhas aqui aqui a gente tem, como eu falei para vocês o caminho que vem a transposição ela entra e fica aqui ali a gente tem uma ilha obviamente agora não é uma ilha, pessoal porque está seco mas quando a barragem está cheia, ali vira uma ilha e esse bico de terra aqui fica coberto, certo? só fica aquela casinha ali no meio mas fica coberto inclusive eu já gravei um vídeo lá vou deixar o cartezinho aí na tela para vocês, tá bom? então é isso aqui de cima a gente tem essa dimensão da barragem Engenheiro Árvido está bem seca está com 30 e poucos por cento da sua capacidade a barragem 293 milhões de metros cúbicos esse momento está vazio, né? esperando as obras da sua parede então está aí as belíssimas imagens desse ponto aqui para vocês impressionante então comenta aí, pessoal o que vocês já acharam dessas lindas imagens também diga de onde você é que a gente vai trazer o nome de algumas pessoas nos finais dos vídeos, né? inclusive tem muitos vídeos aí que a gente trouxe o nome de algumas pessoas deixe seu nome comenta onde você é que também a gente vai trazer seu nome aqui no canal tá bom? então é isso espero que tenham gostado as belíssimas imagens aqui de cima da Serra da Barragem Engenheiro Árvido no município de São José de Piranhas Sertão Paraibano esse estado maravilhoso, né? dá um abraço aí para todo o Brasil para os 26 estados brasileiros e para o Distrito Federal muito obrigado pelo apoio de todos estamos aí na luta na busca dos 8 mil inscritos, pessoal então se inscreva no canal que vai dar muita força para a gente chegar a esses 8 mil inscritos conto com a ajuda de vocês certo? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau